Imagina se você virasse um bebê, tivesse na sua creche e do nada aparecesse uma mana, Ratatouille. Ai, o que aconteceu no vídeo de hoje? Eu virei um ratinho e fiquei incomodando o neném, incomodando, 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 até lápis no nariz eu enfiei dele e daí ele ficou bravo e... Digamos que a gente tem que escapar antes que seja tempo. Vem pro vídeo de hoje, dá um like, ativa o sininho e comenta que eu vou estar lendo. Se inscreve no canal que eu tô de zóio e dá-me pro vídeo. Ele tá dormindo? Ele tá dormindo! Não, ele tá entretido! Ele tá entretido, ele tá entretido com a casinha, então corre! Corre muito, muito, muito! Como assim? Calma, 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 calma aí! Eu tenho que correr pelo ar-condicionado, porque eu não consigo correr pela porta, eu não consigo abrir aquela porta, tá cheio de madeira ali trancando a porta. Então é por aqui mesmo que a gente tem que sair. Talvez... É, eu saí do outro lado. Eu ia falar que talvez eu conseguisse sair de outra forma, mas não. Eu tenho que sair por aqui mesmo. Vai lá, abre! Não, mas peraí, peraí, peraí! Não, peraí! Como é que você pulou aí, mulher? Tá transparente, você não pode pular aí não, sua maluca, doida pirada! Tá, calma, calma, vai devagarinho, porque isso aqui é um laser. Se esse laser tocar na minha pele, eu levo um choque do Jonho. Eu tenho que pegar essas coisinhas aqui de metal, porque daí eu consigo transformar numa ponte, olha! Olha, olha! Esse daqui é o que eu mais gosto de fazer, sabe por quê? Tipo, você coloca e ele meio que se encaixa, entendeu? Na bagagem, você nem precisa fazer muita coisa. Tem uns outros que você pega e que você mesmo tem que encaixar ele nos lugares. E esse não, ó, você auto encaixa, ó! Encaixei! E agora? Pra onde que eu... Calma aí! Eu tenho que pegar aquela moeda ali e eu tenho que passar de novo pelo ar-condicionado? Tudo bem então, passei de novo pelo ar-condicionado. Tem mais oito moedas pra pegar. Se eu colecionar todas essas moedas, eu consigo ganhar um prêmio no final? Eu nunca sei o que eu consigo ganhar no final, mano, se eu colecionar todas as moedas, porque eu nunca consegui colecionar todas as moedas. Por que eu tô pulando igual uma maluca agora? Mas a gente vai tentar colecionar todas. A gente já pegou duas. São dez. Mas por que que eu não consigo passar pela porta de novo? Vocês só tramam as portas? Tem que ficar passando... Ai, calma. Tem que ficar passando pelo negócio do ar-condicionado. E daí eu fico morrendo de frio. Calma. Por aqui. Agora eu saio do negócio do ar-condicionado e daí eu... Pera aí. Ele tá olhando pra essa casinha aqui. Pera aí. Eu encolhi? Será que eu encolhi? Porque agora eu virei do tamanho da casinha? Puxa. O que que tá saindo do chão? Tá saindo fumaça ou cheiro ruim? Tá saindo alguma coisa que eu não posso literalmente pisar. E esse desenho aqui foi ele que fez. E esse prédio aparentemente também foi ele que fez. E essa porta também. Não consigo passar por essa porta. Se eu não consigo passar por essa porta, a gente passa por aqui, ó. Vou pular fora desse local. É agora. Sem ele me pegar, inclusive. Aperta o botão. Ô, moço. Dá licença porque aquela porta ali tá trancada. Ai. Eu tenho que encontrar três botões pra abrir a porta do cofre. O que tem dentro do cofre? O que tem que pegar dentro do cofre? Tá. Encontra três botões, mano. Encontra três botões. Encontra três botões. Esse daqui já é um que eu já apertei, inclusive. Tá. Talvez eu tenha que subir... Ah, eu tenho que subir por aqui. Ali tem outro botão. Vamos. Apertei dois botões já. Aqui não tem nenhuma moeda, né? Não. Aqui não tem nenhuma moeda. Então agora eu volto. Eu volto lá pra cima. Volto pra cima, não. Continuo andando pra cima. Aqui aperto o outro botão. E aqui não tem mais uma moeda, não? Aqui tem mais um botão. Abrir a porta do cofre. Será que não tem mais nenhuma moeda lá de cima? Acho que não, né? Tá. Vamos abrir a porta do cofre. Oi, moço. O que que tem dentro do cofre? Tem lixo dentro do cofre? Mas não tem muita lógica ter lixo dentro do cofre. Tá, eu apertei esse negócio aqui pra ele desligar a fumaça verde. Porque senão a fumaça verde ia me asfixiar. Assim, eu desliguei a fumaça verde, abri o botão e agora eu tenho que passar por onde? Pela porta, lógico. Ai! Que susto do Janho. Você me assustou, seu bicho. Ué, ele não se queima com laser? Só eu me queimo? Isso é injusto. Isso é injusto. Ai. Isso é injusto só eu me queimar com laser. Toma! Oi? Oi, bundão. Como você tá, bundão? Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar aqui, mano. Ai, o que que eu fiz? Volto, 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 volto. Vamos, 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 vamos. Eu ganhei um Game Pass. Eu ganhei aparentemente uma fumaça. Pra que que serve isso daqui? Vamos descobrir pra que que serve isso daqui? Calma aí. Eu quero descobrir pra que que serve. Ué? Mas eu já usei? Ué? Eu usei a fumaça? Hum, eu queria. Agora eu tenho que atirar nele. Toma, 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 seu bundão. Seguridade. Seguridade. Você não é seguro, não. Olha aqui, ó. Eu sou muito mais forte que você. Tchau, policial. Aqui tem uma moeda. Seis moedas. Dessa vez eu pegar todas as moedas. Eu quero ver o que acontece. Eu nunca, 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 nunca soube o que acontece. Eu não tenho que subir por aí, né? Tchau, bundão. Bora, 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 bora. Aperta o botão pra abrir a porta. Pronto. Pronto. Agora eu tô... Aqui mais uma moeda. Agora eu tô exatamente onde que ele tava olhando. O que que a gente tem que fazer aqui? Você sabe, moço? O que que a gente tem que fazer aqui? Calma, a gente tem que subir... Não, a gente não tem que subir por aí, não. É por aqui. Urgh, é por aqui que a gente tem que subir. Por que que ela tá tentando subir lá? Agora ela viu que eu tô tentando subir... Que eu subi por aqui e agora ela tá vindo aqui. Ahn... Pronto. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Não tem nenhuma... Não, não tem nenhuma moeda ali atrás, né? Escondida também não, né? Às vezes tem uma moeda escondida aqui, ó. Às vezes, às vezes, assim, ó. Não tem nada escondido. Vim aqui à toa. É porque às vezes tem uma moeda escondida ali. Eu quero saber o que acontece se a gente pegar todas as moedas. Opa! Olé! Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Vocês perceberam que eu ainda tô com a fumaça? Olha aqui, ó. Eu não sei pra que que serve isso daqui. Eu preciso descobrir, gente. Ai! Que legal! Eu vou com a fumaça! Nossa! Eu quero muito testar isso daqui! Vamos! Peraí, peraí, peraí. Pra onde que eu tenho que ir? Aqui, pra cá. Nossa, eu quero muito testar essa fumaça! Calma aí! Pronto! Eu vou usar a fumaça. Olha que legal! Ai, que legal! Mano, adorei! Olha! 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 Nossa, mas eu vou muito alto com ela. Eu não consigo baixar. Tá! Baixar assim. Pronto! Pronto! Tá tudo bem! Tá tudo certo! Quero usar de novo! Ué! Voar! 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 Adorei a minha nuvem! Agora eu entendi porque ela é formato de nuvem. Não é fumaça, não, gente. É uma nuvem. Uma nuvem muito legal! Gostei! Sobe! Pronto! Negócio verde, você não vai me matar porque eu vou desligar você, entendeu? Desliguei tu! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tu não me mata! E nem você é seu raio laser do Johnny! Hum! Hum! Tchau, raio laser do Johnny! Opa! Não tem nenhuma moeda aqui não, né? Faz tempo que eu não encontro uma moeda. Isso tá esquisito! Faz tempo que eu não encontro uma moeda. Eu acho que eu tô deixando alguma moeda passar. Uhum! Mas eu vou fugir do cara esquisito. Calma! Talvez aqui tenha uma moeda. Não! É, em nenhum lugar aqui tem uma moeda. Então já era. Faltam três moedas só. Três! Três! Eu preciso encontrar três moedas. Pula! 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 Que eu não quero. Não tô a fim de virar o flash hoje não. Enquanto você encostar nesse negócio aqui de energia e virar o flash, eu não tô a fim não. Hoje? Não! Caindo! Passando pelo beco. Bate, 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 bate. E agora eu subo! Caraca! Eu tô muito rápida! Olha! Toma que eu tô muito rápida! Opa! Ninguém me pega! E agora? Aqui eu caio? Não, mas eu não quero cair! Ai! Agora aqui a gente burla o sistema, olha! 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 Ai que legal! Eu amei essa nuvem, mano! Amei essa nuvem! Sério, amei mesmo! Tomar energia porque agora a gente vai correr! 3, 2, 1... Valendo! Esse daqui é o mais legal de todos! Eu amo passar isso daqui! É muito legal! Olha só! Porque você tem que correr rápido e você tem que cuidar porque se você pula muito antes, você perde! Automaticamente você perde! Vocês acham que é fácil, né, véi? Pular assim, direto sem morrer! Uhul! Não é fácil! Mas é legal! Muito legal! Aperta o botão! Você encontrou todos os botões! Agora vai pra porta! Já tô aqui na porta! Tá atrasada! Tá atrasada! Já tô aqui na porta! Tem mais um botão, por sinal! Aqui tem um carrinho de brinquedo! Ai! Não consigo brincar com o carrinho de brinquedo! Eu consigo brincar com isso aqui? Também não consigo brincar com isso aqui! O do... Nossa! Eu sou muito péssima nesse negócio de cuba aqui! O mágico! Me errei! Eu juro que eu já tentei, mas o cubo mágico não me deixa! O que é isso? Mais uma moeda! Toma! 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 Ele tá vindo atrás de mim! Ele tá vindo atrás de mim! Será que ele entra aqui dentro? Não, ele não entra aqui dentro! Ele não consegue entrar aqui dentro! Toma! Toma! Buguei o sistema! Como bugar o sistema? Quebrei o mito desse jogo! Buguei o sistema real, gente! Buguei o meu sistema! Vai ser muito feio de matar você! Buguei você! Buguei você! Buguei tudo! Toma! Tu toma! 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 Tu toma! Toma! Eu vou passar sem morrer! Essa é esperta, entendeu? Pronto! Ele tá travado ali na porta! Pronto! Acabei com a raça dele! Cadê? Gente, só tem duas moedas! É sério que não deixei passar duas moedas? Não consigo, mano! Não deixei passar duas moedas, gente! Acabei com você, seu mister aí! Pede! Tchau! Bundão! Bundão! Não tem pra ninguém! Não tem pra ninguém! Não tem pra ninguém! Escapar! 3, 2, 1... Escapar! Adiós! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Fugir da escola do cara maluco com a cabeça toda estragada! Tô tô... Beijo gigante! Até o próximo vídeo! Tchau! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário! Haha!